E hoje é dia de dar um trato no meu 5200 Então vamos jogar um pouquinho de River Raid Com o joystick CX40 E esse aqui é o meu CX40 adaptado pelo Márcio Mikai Ele tem dois botões de tiro Porque o console 5200 em alguns jogos exige esse segundo botão Beleza? Mas em River Raid não há necessidade Mas eu vou jogar aqui tranquilamente Deixa eu só aumentar o volume E aí 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 O negócio de jogar com joystick 6x40 é a precisão né, que o joystick original do 5200 não conseguiria ter diante nenhum, vocês podem ver que eu jogo com tranquilidade e ele está jogando Então é isso aí gente, River Raid, uma Type 5200 com joystick 6x40 Obrigado